Quem ressuscitou um jovem chamado Êutico? Paulo Ao dia da criação do mundo, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas? Quarto dia Quem faz a ressurreição quantos dias Jesus ficou na Terra? Quarenta dias Quem viu Deus face a face, no alto de uma montanha desconhecida? Moisés Quem anunciou a gravidez de Maria? Anjo Gabriel Em qual Jesus ressuscitou após quantos dias da sua morte? No terceiro dia Após a sua morte